caiu um raio aqui ó, apagou a luz da roça todo dia que chove é a mesma coisa é gente, a luz não voltou e é com a aresa já tá chovendo muito como é que nós fazes o Zulão? ó, voltou agora voltou Zulão, isso aqui é assombração é assombração é, e o problema é que eu tô de moto, olha, que lindo os pais amarrado, o problema é que eu tô de moto gente, não pode dar certo tô com medo de raio, nossa senhora vem pra dentro vem pra dentro toda hora gente não é fácil, vai sim nossa senhora ei, goteira tá bom demais pra ser verdade né mano pedra não tem base não gente, coisa que acontece em roça mesmo isso é pedra viu Deus do chuveiro é pedra na roça, só aqui, tô de pedra Jesus tem que ser recordo ó o barulho de pedra que a gente tá errado já foi o que não tá errado gente, o trem tá feio aqui, eu nunca vi uma show dessa na minha vida minhas cueca no varal gente é o vento a forte demais nossa senhora, corre rapaz assim nossa senhora, furou tudo acabou com a minha casa vai cair minha casa minha casa vai cair chuvei um pouquinho agora e a luz não voltou até agora nossa, eu vou pegar um barra agora gente se arrependimento matasse já encontrou uma árvore caída no meio do caminho já eu acho que vai dar até pra contar quantas árvores que caiu nessa chuva porque se for um tornado cabuloso é gente, esse trem tá feio ó a lagoa ali aí tem dois motoqueiros aqui que não quis passar porque tem muita água mas vamos lá, mas é doido aqui, mudou tudo essa bosta gente tem como passarão vamos ver eu vou tentar, eu sou doido olha, pior que tem uma ponte ali ali na frente ali ó não sei se ela tá caída ou não tenta feio hein burui não passa não não passa não tem dois carros ali? vou eu tento bem mesmo tá, tá, não vai passar aí não tá raro ainda tá aqui tá pegando aqui ó vamos lá vamos lá chegar lá quer que chamar o atrator, levar a frente, alguma coisa? não, não sei lá é a porta pra trás é a porta pra trás é a porta pra trás falou feio chegou lá viu? pior que eu acho que eu gostei desse trem de trilha não, isso pode ser considerado uma trilha, não é possível e outro, eu postei o que deu pra filmar teve trem pior que não deu pra filmar foi muito além de treliço ninguém enfia de bar d'água ninguém enfia de bar d'água vocês precisam ver teve uma hora lá que eu enfia de bar d'água tudinho tudo de bar d'água vi doido com o naré passando assim quase que eu não sai de lá você ficou com medo de vir de moto lá da costa não? ué, eu fiquei né com essa chuvarada e eu não sei não sei andar de moto de noite então direito né sabe chegando aqui em Cana Verde, Andacruz eu nunca vi tanta árvore caída na minha vida tinha sete árvores caídas lá uma empilhadinha assim da outra eu não sei de onde eu tirei força pra tirar as sete árvores não é possível nem trator dá conta eu não desci nem da moto eu fui tirando assim de cima da moto com o braço as sete árvores essa foto é essa então ai 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 não só que você pode continuar certo só que você chegar nos quarenta e cinco ai peraí que eu vejo minha família inteira é assim não morre pra quem é assim como é que eu tô só que você chegar nos quarenta e cinco de idade você fica ué, 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 ué mais com o ladrão do dinheiro mas ninguém dá um duro pra você não não pega ele, não tem risco que é duro de hoje você não viu nada duro ai né velho eu pra ele . 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 Primeiramente o dia é sexta-feira Segundamente Ou eu tô muito focado mesmo Ou eu Eu tô dando uma nota Acordar às 10 horas da manhã E fazer bicicleta em jejum Tô numa tontura Não pode cortar a cabelo em paz, não? Bença, avó Deus te abençoe Eu pedi ao avó hoje fazer um mexidão Tacou dois ovos, arroz e feijão Mexendo em ele Aí depois só um pouquinho de pimenta E um franguinho Tchau